DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES ENTERTAINMENT CENTRO DE DETENÇÃO, NORDESTE DA CALIFORNIA Tragam o paciente. Prepará-se para o procedimento. O VOO DA FÚRIA DEBATE DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES ENTERTAINMENT DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES ENTERTAINMENT Liberado, pode ir. Chame o médico. O paciente está pronto para o procedimento. Ele é todo seu, doutor. Obrigado. Não vai doer nada. Aliás, não vai se lembrar de coisa alguma. É isso aí. Dá licença, chefe. Bom trabalho. Sabe o que fazer. Fica me devendo. Fica me devendo. Fica me devendo. Obrigado. Obrigado. Fugiu? Pode abrir. Entendi. Estamos em perseguição. Aprisione ele. Ajuda-me. Base da Força Aérea, Eduardo. Então, Roger, parece que eu vou ser seu parceiro hoje, não é? Acho bom ficar bem ligado, Yannick. O comandante quer que eu vá com tudo e espero que acompanhe. Eu vou ficar na sua cola, hein? É? Só quero ver. Sabia que você tem sorte de pilotar um novo X-77? Eu queria estar dentro dele em vez de pilotar o outro avião. É. Eu tenho sorte. Um dia eu vou ter a minha vez. E aí, está pronto? Te vejo aos 20 mil pés. Coronel Hatcher, General Barnes quer vir. O X-77 está pronto para decolar, General. Ótimo. Quero ter certeza de que o sistema de invisibilidade funciona. Senhora, a apresentação está marcada para a semana que vem. Por que não... é uma esperança. Este pequeno ensaio vai fazer eu me aposentar com três estrelas no lombo. Preste atenção. Este voo é extraoficial. Quero que coloque este avião à prova, Hatcher. Vamos verificar seu progresso no comando de operações. A missão terá início em 20 minutos, senhor. E não me decepcione, Hatcher. Quero ver este avião desaparecer, como prometeu. Tenha a minha palavra, senhor. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Um minuto para a decolagem. Um minuto para a decolagem. Autorização para partir. Aqui é o Jannick. F-16, trombo para decolagem. 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 F-17, 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 trombo para decolagem. Controle, confirmando, função ativada Puxa, isso é incrível, tá deslizando Ótimo, bom trabalho pessoal, tudo bem, Hatcher, desligar função de invisibilidade Desligado Muito bem, vamos para a próxima fase Hatcher, aumente altitude e reative Afirmativo Hatcher, tá se divertindo pra caramba aí, hein? Com certeza Muito bem, Jarek, inicia os jogos de guerra Quenta me pegar agora Hatcher, tô bem atrás de você Tá na mesa, ativa a invisibilidade Tá na mesa, ativa a invisibilidade Estou chegando Seu avião foi destruído, missão não cumprida Aqui é o Janik, eu fui pego Ele apareceu do nada, eu nem consegui vê-lo Bom, desative e venha pra cá Hatcher 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 X-77, responda ao controle central X-77, responda X-77, responda Oеров O SE дал-te-vindos O SEX Índia O SEX A CIDADE NO BRASIL Um avião de 75 milhões de dólares. Não houve nada, senhor. Simplesmente desapareceu. Eu só estava seguindo ordens. Pelo menos ele funciona bem. Temos que recuperá-lo. E só existe um homem que pode fazer isso. São dois dólares. Aqui está. Obrigado, até mais. Passa logo a grana. Dá a grana, louco! Passa logo a grana. Parado, vamos para cima. Ele é o único vivo. Muito bem, olhem a fita de segurança. Vão ver que foi a legítima defesa. Vamos lá. Repetindo, todos os casos, dirijam-se à Central. Atenção, todas as unidades, atenção, todas as unidades, fiquem alerta. China Central, 7 horas, horário local. Olha só, como ele consegue fazer isso. É incrível. Ele é muito bom. Tudo bem, gente, vamos fazer um intervalo. Vamos saindo, pessoal. Pega um café, vai. Sounders, vai logo para a viatura. Sim, senhor. Ou melhor, por que não sai da viatura de vez em quando? Ande pelas ruas e aí esses safados não terão tanta cobertura da imprensa. O que você tem aí? Não consegui digitais desse cara. Ele não consta em nossos registros. E, para piorar, ele não está falando. Então, não temos nada. Podíamos fechá-lo por roubar um carro. Ah, quer isso? Não se trata de roubo de carro. Ele não estava envolvido naquele roubo. Foi legítima defesa. Então, vai ser solto? Podemos segurá-lo por 24 horas. Pegue isso aqui. Leve para os federais. Esse cara é extraordinário. É diferente de tudo que eu já vi. Podemos não saber quem ele é, mas aposto que eles sabem. O seu café, senhor. Eu não tomo café. Afeganistão, 10 horas, horário local. Coronel Hatch, é pedido permissão para entrar no espaço aéreo. Senhor, senhor. E então? O que você acha? Leve para o selenio. que você acha que eu estou vendo? O que você achou? Quem é você? Não vai falar com a gente? Não, não. Eu quero falar. Então fale. Um cara do interior. Trabalha para quem? No momento sou autônomo. E o que você faz? Eu... Eu viajo muito. Vimos você lutando, John. E não foi uma luta comum. Fui criado no bairro Barra Pesada. Sim. Havia uma coisa chamada legítima defesa. Mas parece que quando nos defendemos, se fizermos bem, nos encrencamos. Fale porque não temos provas que é um militar nativo. Vamos ver o que os federais têm a dizer sobre isso. Eu estou a fim de falar. Eu adoraria conversar com os federais. Vamos ver o que o general Barnes tem a dizer sobre isso. General Barnes? Deus me livre. Ele vem aqui? Ele é seu amigo, John? Eu não diria que é meu amigo. Nos encontramos uma vez. Isso foi há muito tempo. Sabe? Coloque a equipe de elite no ar. Quero apoio terrestre para a missão secreta. Aqui é a equipe Baker. A aeronave C-130 está pronta para decolar. A aeronave C-130 se dirigindo para o moto. Três horas para chegar. General, eu não esperava esse tipo de resposta. Não sabe com quem está lidando. John, há quanto tempo. Obrigado. Ainda não provou que ele é militar nativo. Acho que não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar muitas provas. Você é mesmo cheio de surpresas. John, não fiz parte do que tentaram fazer. Foi burrice. Teve razão no que fez. Eu não gostei daquela lavagem cerebral. Não sei se foi certo ou não, mas eu... Eu apenas segui ordens. É meio estranho ser punido por causa disso, não? É, mas você sabe de várias coisas e deixou muita gente nervosa. Não sou o único. O que quer? Um piloto de teste roubou um avião. Ele tem uma tecnologia que deixa todo mundo aterrorizado. Se o trouxer para nós, eu garanto que será um homem livre. Devo acreditar nisso? John, sou eu. Não é com você que estou preocupado, e sim com o pessoal para quem trabalha. Não se preocupe com isso. Eu cuido deles. Eu me preocupo, sim, mas acho que não tenho muita opção. Então, vamos tentar. Equipe especial em curto. Estamos em posição secreta. Chegada em duas horas. Apoio terrestre para a missão aérea está em posição. Estamos com vocês. Muito bem, John. É o seguinte. O X-77 é uma aeronave experimental secreta baseada no caça secreto F-117. Isso foi conseguido diminuindo a seção de cruzamento geométrico da aeronave e acrescentando materiais de absorção de radar para evitar sua identificação. O X-77 tem uma coisa nova. Um sistema ativo de invisibilidade. É feito com um pulso eletromagnético que efetivamente faz o avião desaparecer. É uma aeronave totalmente invisível. Incrível. Mas o mais incrível é quem o levou. O perdemos para Hatcher. Ele roubou o avião. Não sei quem o pagou. Mas eu tenho certeza de que foi uma quantia enorme de dinheiro. Não sei o que dizer, senhor. Sei que vocês trabalharam muito tempo juntos e, tirando você, Hatcher talvez seja o melhor piloto secreto do mundo. Como sabe, nós vamos juntos. Eu treinei. Eu sei. Nós dois temos muitas horas de voo. Ele está no Afeganistão. Temos uma equipe terrestre de seis homens para te ajudar. Mas você tem que entrar lá e recuperar aquele avião. Tudo bem. Quando estiver voando, sabe que vão atirar em você e vai ter que se virar. Me dê todas as informações que eu vou até lá. Muito bem. O X-77 consegue voar no espaço aéreo inimigo a velocidades supersônicas. Joga mísseis e bombas guiadas com precisão máxima e sai indetectável. É uma arma de ponta. Mas a invisibilidade ativa consome muita energia do X-77. Então, Hatcher deve ter tido que desligar esse sistema e retornar ao sistema normal. Foi assim que o localizamos. O satélite o achou aqui, nas ilhas Bonding. Foi para o oeste a 28 graus de latitude norte e manteve esse curso até o satélite perder o alcance. Onde está o avião agora? O satélite o localizou hoje cedo aqui. Não vai ser divertido entrar e sair de lá. Você tem 72 horas. Em 72 horas não dá para pegar os homens planejar a missão. Não dá nem para entrar lá. Vai poder no Blackbird. Eu tenho um especialista que conhece esse avião de cabo a rabo. Esse rapaz é um dos melhores pilotos que eu já vi. Quem é ele? Chama-se Rick Jenic. É seu reforço. Se não se importa, senhor, eu prefiro não voar com ele. Ele faz shows e acrobacias e não tem experiência em combate. John, eu te tirei da cadeia porque achei que fosse a melhor opção que tínhamos para recuperar o avião. Eu sei disso. Não dou a mínima para o que sabe. Eu escolhi Jenic como reforço. Ele está na missão. Entendeu? Sim, senhor. C-130 em curso e no horário. Posição 33 graus a oeste e 27 graus ao norte. Obrigado, senhor. A equipe especial já está preparada, pronta para ir. Então, quando vamos decolar? Nossa, não. Vou ter que voar com esse cara. Deve ser gozação. Qual sua idade? Idade para beber, senhor. Uh, idade para beber, senhor. Muito bem, rapazes, vamos. Vocês vão até uma base amiga a 160 quilômetros ao sul de onde esconderam o avião. Lá vocês se encontrarão com pessoas das forças especiais que vão fornecer veículos, armas e rádios. Vamos ter apoio terrestre, senhor? Vão ter Jessica, assistente do coronel. Ela irá ajudá-los a entrar no acampamento dos terroristas. Lá vocês pegam o avião e dão-o fora. Se não conseguirem, vão explodir o avião e todos que o viram. Tenha a minha palavra, senhor. Muito bem, pessoal. Vão se aprontar. O que é isso? S.R. 71, já pode decolar. Vamos achar o avião explodido. Se lembra de uma coisa, minha vida está em suas mãos agora. É, e a minha nas suas. 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 Alguma atividade no radar? Não, não há sinal no radar. Estamos tranquilos. Entrando no espaço aéreo chinês. Pássaro grande, cuidado com os radares. Você trouxe o avião. Você trouxe o avião. Você trouxe o avião. Aqui é o avião. Aqui é o avião. Afeganistão especial, Becker, que é o avião. É agora ou nunca. Preparar para saltar. Muito bem, pessoal. Já podem saltar. Afeganistão, 18 horas, horário local. Sobrevoando a zona do alvo. Vão, vão, vão! 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 Você tem que pousar e abandonar o avião. Vai ter um jipe esperando você no hangar. Está abastecido e pronto para sair. Entendido. Jannick é seu parceiro nesta missão, Johnny. Ele vai com você. Ele é seu reforço. Se for necessário, vai te substituir. Se você falhar, eu quero outro piloto de reserva. Entendido. Flanders, ligue para o almirante Pendleton, o cargueiro Davis, por favor. Golfo da Arábia, 19 horas, horário local. Almirante Pendleton, tem uma ligação urgente do general Barnes. Pode passar. O que aconteceu, Tom? Estou mandando dois homens para um país inimigo. Você se lembra que me deve uma garrafa de uísque do nosso último jogo de golfe. Pode me ajudar com a 4ª Esquadra? Não recebi nenhuma informação sobre uma operação. Um dos meus aviões desapareceu. Onde? A nordeste do Afeganistão. Minha nossa, Tom. Tem uma área muito perigosa naquela região. Vamos ter que sobrevoar uma zona proibida. É, vai valer duas garrafas de uísque. E do mais, engorpado. Me ajude a recuperar meu avião, que eu te dou uma caixa inteira. Entendido. Mande o comandante Jackson do Grupo Aéreo falar comigo. Sim, senhor. Cadê minha equipe de fuzileiros? Ninguém fala nada. Estou começando a ficar preocupado. John, o almirante Pendleton está reunindo uma equipe para ajudar. Não vai ser necessário, senhor. Estamos em terra e temos ordens, e nós vamos segui-las. Nós estamos numa situação difícil aqui. Se não trouxer o avião em 24 horas, vamos ter que destruir essa área toda. Eu sei que tenho 24 horas e 47 minutos antes de mandar a equipe de ataque. Eu entendo isso, acredite. Vamos ter que destruir seu avião. Muito bem, pessoal. Boa sorte. Estamos indo. Senhor, quer pensar em mais opções? Não. Se esperarmos mais que 24 horas, vão conseguir fazer o primeiro ataque. O X-77 tem vantagens sobre eles. O X-77 tem vantagens sobre eles. O X-77 tem vantagens sobre eles. Não devia ter feito isso. Estamos sendo vigiados. Tenho que vir. Tenho uma má notícia. O quê? Os soldados americanos. Seis fuzileiros. Morreram. Droga. Todos eles. Em uma emboscada dos soldados da Eliana. E quanto ao John e Janik? Não sei. Não há notícia deles. Eles devem estar bem. Eles estão sozinhos. Não, eles têm a nós. Você quer que eu vá ao ponto de encontro? Não. É perigoso. O John sabe onde me encontrar, tá bom? Segundo a agência, esta região foi tomada pelo grupo terrorista Domingo Negro. Com uma arma dessas nas mãos. Muito bem. Eu quero todos da agência em cima desses pilantras. Sim, senhor. Pare aqui. Verifique o mar. Esconda o veículo. que vou ver se encontro algum sinal da divisão de fuzileiros. Veja fotos do satélite. Esta é a pista de pouso e um pequeno povoado. Nós estamos aqui. Tudo bem. Esconda o veículo que vou ver se encontro algum sinal da divisão de fuzileiros. 05 05 05 05 06 06 06 07 08 06 07 07 algum movimento nesta área. Os três fiquem aqui. Alguma coisa? Não encontrei nada. Vamos atrás do meu suporte. Se nos separarmos, nos encontraremos no mangá. Vamos lá. O avião pousou perto. Procurem um veículo. Tem um veículo escondido aqui. Encontrei um jipe. Parece abandonado. Eu quero que o intercepte. Tchau. 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 Peguem isso aqui. Anda logo. Peguem isso aqui. Peguem isso aqui. Peguem isso aqui. Peguem isso aqui. Tudo bem. O que temos aqui? Parece um piloto. Capitão Richard Jenick. Força Aérea Americana. 691495203. Por que não me fala onde está o seu avião? Por que não vai para o inferno? Eu vou te matar. Está esperando o quê? Anda! Vai! É para o senhor. Eliana? Encontramos um piloto, um americano. O outro homem fugiu. Me traga o piloto. Não abre essa boca. Golfo da Arábia, 20 horas, horário local. Nenhuma resposta das chamadas de rádio? Nenhuma, senhor. Liga para o Barnes, na Edwards. Pode falar, senhor. Aqui é o Almirante Pendleton, da Marinha. Vou informar, general Barnes. Senhor, perdemos o contato por rádio com eles. Faça outra coisa, tente alguma coisa, tente código morse, mande sinal de fumaça. Não me interessa, faça alguma coisa. Boa tarde. Que bom que você veio. Meu nome é Stone. E o seu? Vai se ferrar. Na sua placa de identificação está escrito Richard Janick, capitão da Força Aérea Americana. Então, já tem meu nome, minha patente, minha identificação. Eu não tenho mais nada para dizer. Vai vir mais alguém de surpresa? Ah, vai. A Força Aérea vai acabar de uma vez por todas com esse lugar. Vai ver o poder das bombas teleguiadas. Eu fiquei realmente impressionado. Aliás, eu gostaria de usar o seu avião para lançar algumas de nossas bombas teleguiadas. Mas antes, eu tenho mais uma pergunta para fazer. É sobre esse outro piloto. Quem é ele? Responda quando estiver pronto. Responda quando estiver pronto. Ou faremos isso de uma maneira mais civilizada? O que acha, senhor? Ele não vai entregá-lo. Tem razão, senhor. Vou colocar a base em alerta geral. Pode ir. Golfo da Arábia, 21 horas, horário local. Queria me ver, Almirante. Matt, quero que reúna seu esquadrão para uma missão. Outro exercício de treinamento? Não, não. Dessa vez é para valer. Quem você tem? Posso mandar Henco e a equipe dele como reforço. Onde eles estão, senhor? Vem cá. É espaço aéreo restrito. Do que se trata? Só precisa saber disso. Dessa vez eu não posso dizer, Pat. Vai receber as ordens na hora certa. Com todo respeito, Almirante. Pode levar essas aeronaves para onde quiser. Mas assim que elas saem da base, elas são de minha responsabilidade. E não vou colocar meus pilotos em risco sem ordens por escrito. Vai ter suas ordens por escrito. Não bebe toda a bebida, dá um pouco. Tá legal, despesa essa gente. Vai! Vai! Não bate aí! Não vai, anda! Vai, vambora! Vambora, vambora! Sai logo! Vai! Vai, vambora! Vai daí! Vai! Vai, vambora! Não vai, vambora! Isso não! Não! Continua bonita como sempre. Poxa, John. Estava te esperando mais tarde. Sente a sua falta. Eu a sua. Me deixe sentar. Eu gostaria de estar me divertindo com você. Garanto que seria bem melhor. Mas a coisa por aqui está meio caótica, não acha? John, eu tenho uma péssima notícia. Ali! Senhor, temos um problema. Um dos meus homens foi morto. Vou precisar de ajuda. Tem que ser ele. Eu cuido disso. Polícia! Um minuto. Vou me vestir. Abra a porta! Espera! Abra a porta agora. O que você quer? Estou procurando um americano. Já capturei um. Ele matou um soldado da minha patrulha. Acho difícil acreditar nisso. Desconfiamos que seja um espião americano. Ele não está aqui. Você já recebeu homens aqui, não é? Diga logo o que você está procurando. O que você está procurando? Sai daqui, dá fora! É isso que quer? Não há? Eu sei lá! Eu sei lá! Amém? Eu sei lá. Eu sei lá. Amém. Eu vou me lembrar disso. Aposto que vai. Fica de olho nela. Foi rápido, hein? Vai se ferrar. Faltam 11 horas e 52 minutos. Já deviam estar de volta. Senhor, vamos destruir um avião de guerra de 75 milhões de dólares, se o John falhar? Não temos escolha. Golfo da Arábia, 4 horas, horário local. General Barnes, para o senhor. Passa para mim na linha privada. Diga, Tom. Frank, já conseguiu restabelecer contato de rádio com meus homens? Ainda não. Já faz 12 horas. Posso mandar um esquadrão de caça sobrevoar a área? Não, 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 não. Se mandarmos uma equipe de busca, teremos que falar para eles sobre o avião. Não posso riscar. Eu entendo. E também não quero assustar os terroristas para levarem o avião. Se meu pessoal não conseguir, teremos que destruí-lo. E tudo na região. Está retirando o lixo? Golfo da Arábia, 5 horas, horário local. Nenhum contato de rádio? Não, senhor. Peter Stone. Pai britânico, mãe muçulmana, passou a infância no Oriente Médio, mas estudou em Oxford. A mãe morreu em um ataque durante a tempestade no deserto. E devido a isso, ele começou a financiar grupos terroristas. E depois formou o Grupo Domingo Negro. O que nos leva... A Helena Reed, segunda no comando do Domingo Negro. Ela treinou com vários grupos de guerrilha na região, dando a Stony o alicerce que precisava. Há três anos, Stony negociou para entrar em um grande contrabando de armas organizado pela senhorita Reed. Está perdendo o seu tempo. Eu não vou falar. O engraçado nas guerras biológicas é que... Ficamos sabendo o que contraímos quando já é tarde demais. Dá para imaginar? Jogos de futebol, show de rock, playgrounds, pátrios de colégio, todas aquelas pessoas. Imagine como espalharia rápido. No início, iriam pensar que foi apenas intoxicação de alimento. Em 12 horas, todos estarão mortos. Pense no estrago que uma bomba poderia fazer. E eu tenho duas. Uma para a Europa. E uma para os Estados Unidos da América. E o seu avião para levá-las indetectável. Quem vai pilotar para você? E aí, Rick? Como é que está o meu velho amigo John? Não acredito que fez isso. Pois é. Pagaram muito bem. Vamos de madrugada. Abasteça os aviões. E aí, Rick? Qual é a má notícia? A equipe de fuzileiros foi morta. E pegaram Jenick. Ah, mas que troca. A base vai mandar cancelar a missão e me chamar de volta. O que vamos fazer? Vejam vocês. São fotografias aéreas do campo de aviação, tá bom? É neste hangar aqui que esconderam o avião. Eu acho que posso roubá-lo. É verdade. Como é a segurança? Tem mais ou menos 60 mercenários de vários países fortemente armados. Vi que tem algumas ferramentas aqui. Se entrarmos no hangar, não vamos poder usar nenhuma arma. O perímetro parece ser de 80 metros aqui com esses prédios. É sem dúvida o ponto de menor resistência. Sem dúvida. Se entramos no hangar onde ele está, não poderíamos usar arma. Só facas. Todos sabem usar facas. Matar todo mundo lá, entrar no avião e dar no pé. É possível. Se não conseguirmos, explodimos e saímos. Roger, você leva a gente. Eu pego vocês quando amanhecer, mas assim que estivermos um quilômetro do perímetro, é que teremos que ficar em alerta total. Porque é quando vai ter barreiras. O que vamos fazer quando chegarmos nas barreiras? Cortaremos os testículos deles, ou podemos ensiná-los a cantar soprano. Golfo da Arábia, sete horas, horário local. Almirante. Comandante. Acabamos de receber informação de nosso avião vigilante. A equipe de fuzileiros que mandaram não chegou. Houve baixa de 100%. Meu Deus. Eu acho que é hora de pegarmos pesado com esses miseráveis. Não, não, não. Ainda não. Ainda temos pessoas em terra. Não entram em contato por rádio há 22 horas. Devem ter morrido também. Nós não sabemos. Não podemos colocá-los em risco. E nem perder a chance de recuperar o avião. Mas o que são dois contra um exército? As probabilidades são mínimas. Pode ser, mas ainda tenho minhas ordens. Temos que tentar de novo. Eu não quero discordar do senhor, Almirante. Mas sabemos onde o avião está no momento. Acho bem melhor destruirmos o avião. Quando estiver em voo, não poderemos rastreá-lo. O jogo acaba. Não, vamos esperar. Não, vamos esperar. Carregado e prontinho para voar. Quando vai poder voar? Em umas duas horas. É só programar as coordenadas do computador e regular o GPS. Ótimo. Faça isso. Chefe, tem que se preparar. Nós já estamos chegando lá. Quem vem lá? Ari! Identifique-se! Documentos, por favor. Anda, anda, vai logo. Estão querendo meus documentos? Olha só! Droga! Droga! E aí Pra onde é que ele foi pra onde é que ele foi está atrás de nós Foi nada a alma foi indo A alma foi indo É calma foi indo O que está passando, gente? Não vai mais rápido. O que está passando? Vai lá, vai lá. Calma, vai, vai. Vai, rápido. Pisa, não vai. De onde ele foi? Estou procurando. Olha aí, olha. Ali, ali. Ali. Estou indo, estou indo. Vai, pisa, pisa. Estou indo, está pisando. Vai, pisa, 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 pisa. Vocês todos vão quemar no inferno. Vamos, 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 vamos. Vai. Tudo bem, chefe. Já estamos bem perto. Vai ter que parar para podermos ir a pé. Golfo da Arábia, nove horas, horário local. Não sei o que está pretendendo, almirante. Mas se isso der errado, nós dois ficaremos engrencados. Fale a verdade para mim. Tudo bem. Um avião da Força Aérea desapareceu. Foi roubado por um de nossos pilotos. Então deixa a Força Aérea recuperá-lo. Não é um avião qualquer, Bud. Mede uma nova geração de invisíveis. Se essa tecnologia cair em mãos erradas, nós... É, a base já caiu. Você nunca desistiu de uma boa briga, Bud. Vamos deixar as regras de fora. Ah, e por que não? Temos quatro aviões no TEC, abastecidos, armados, prontos para saírem. Maravilha, comandante. Faltam menos de duas horas, senhor. Estão todos em posição e equipe de ataque pronta? O almirante Pendleton está dando as instruções finais para o comandante. Ótimo. Capitão Hinkle, aposta, senhor. Esquadrão pronto, almirante. Pronto para decolar. Qual é a missão? Tenente. Senhor. Essa não. Tem que atingir o local com todo o armamento que tem. Acabem com tudo. Destruam o hangar, a pista de pouso, tudo até o banheiro. Não pode restar nenhum rato se arrastando quando terminarem. Sim, senhor. Dispensado. Tudo pronto! Tudo bem por aqui? Senhor, e se John e Jenny que estiverem no local quando a equipe de ataque chegar? Se recuperarem meu avião, eu cancelo o ataque. E se não recuperarem? Senhor! Americanos em nosso espaço aéreo. John, o sistema está desativado. O X-77 deve estar ali naquele hangar. Mas que droga. Tem um F-16 lá também. Não dá pra tirar os dois daqui. O outro avião não me interessa. Jenny que está ali naquele hangar. Quer que ele pilote o outro avião? Não me importa com o outro avião, não posso deixá-lo aqui. Em outras palavras, ele é seu amigo? É, mas é um idiota. Três coisas simultâneas. Três coisas. Tudo bem, chefe. Vamos lá. Eu quero ir com você. Como eu disse lá do oeste. Tá bom. Olha isso. Temos companhia. Os dois fiquem aqui. Sim, senhor. Afeganistão, 10 horas, horário local. Senhor, houve uma quebra na segurança. Na parte sul do perímetro, com cerca. Alguém fez um buraco enorme. Cuide disso. Tá legal. Perímetro, sêmen liberado. Jenny que está ali, naquele prédio. Eu vou pegá-lo. Entre naquele avião e dê fora daqui. Tá, te dou cobertura. Não se mexa. Não se mexa, desgraçado. Não se mexa. Então precisava ter voltado, John. Devia ter pegado o avião e esse mandato. Não é meu estilo deixar pessoas pra trás. Pegue o rifle e vigie a porta. Eu preciso de cobertura. Consegue voar? Consigo. Vai voar. Preciso de cobertura e aí você vai guardar e ajudar. Oh, John. O Hatcher é um deles. É, eu sei. Tudo bem. Eu vou pegá-lo. Tchau. 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 Mas o que é que foi isso? Deliana. Deliana. É melhor pegar o avião. Não sem a minha grana. Tá, nós vamos acertar isso. Vejam se não tem armas perto do avião. Só isso? Por enquanto, é sim. Tem certeza? Já iniciei a transferência. Pegue o maldito avião. Avião. Vão. 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 Não, não, não. 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 Não, não. Vocês não desistem. O que está fazendo aqui? Ficando rico. Sabe quanto eu vou faturar? 200 milhões de dólares sem impostos. Isso é traição. Traição? Fala sério. Te fizeram lavagem cerebral com aquelas bandeiras da força aérea. O jeito americano é ganhar dinheiro. Papo furado. Tudo é papo furado. Mas não é assim que funciona e sabe disso. Larga. E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Preparar para disparar nisso. Disparar. Espaço aéreo Afeganistão, 11h40, horário local. Aqui é Rhin, fazendo aproximação final. Aqui é Rhin. Espaço aéreo Afeganistão, 11h40, horário local. Lamento saber disso. Afirmativo, senhor. Quem está pilotando o F-16? Plágio. Desgraçado. Peço permissão para cuidar disso, senhor. Não dou a mínima para o que quer, John. Mas se ele te derrubar, será a mesma coisa que lançar as bombas. Entendido, senhor. Tente pegar isso. Estou bem atrás de você, Rhin. Senhor, se o X-77 cair na Europa, a doença vai se espalhar assim. 12 horas. 24 horas. 36 horas. 48 horas. Minha nossa. É com isso que estamos lutando. Não é uma questão de marinha ou força aérea. Isso é global. Pode atingir o mundo inteiro. Trúques, John. É isso que são. Eu podia fazer você voar num ônibus. Ainda tenho alguns segredos. Pode aprender alguma coisa. Por que ficar um contra o outro? Podemos nos unir. Qual é, John? Eu estou falando de milhões de dólares. Por que se importa com as pessoas lá embaixo? Daquilo elas não são nada. Lamento, sem acordo. Não, eu é que lamento. Eu divido a gana com você. O que acha? Não, isso eu vou vendo. Eu não preciso te ver, John. Só tenho que prever para onde você vai. Acontece que o material nas suas asas é muito frágil. Um disparo bem dado pode derrubar o avião. Um disparo bem dado pode derrubar. Aproximou. Selecionar armas. Visualizar. Peça, não. Na busca. Alvo de seu nome. Até nunca mais. Base central, aqui é Monte o Mal. Base central, responda. Fale, John. Missão cumprida. Estou indo embora. Está com as bombas? Sim, senhor. Temos encomendas, senhor. Entendido. Muito bem, pessoal. Bom trabalho. Vamos trazê-lo para casa. Muito bem, pessoal. Missão cumprida. Aí, bolinha! Voltem aos seus postos. Obrigado por ter se arriscado por mim, Bud. O senhor estava certo, amigante. De salvar a raça humana da destruição? Não. De eu não resistir à chance de acabar com a raça deles. Liga para o Barnes. Eu imagino que essa ligação tem a ver com uma caixa de uísque, senhor. Não é problema seu, tenente. Sim, senhor. Base da Força Aérea, Edwards. É bom te ver de volta inteiro, John. Agora que não sou mais militar, não preciso fazer continência. Não vou sentir falta disso, coronel. Mas de você sim, John. Tudo bem. Vamos. 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 Vamos.